Olha, em meio a tempestade, em meio a guerra, em meio as dificuldades que a gente vive no mundo, é o príncipe da paz que vem pra consolar a gente, que vem fazer você aí poder dormir em paz. Às vezes tudo parece que tá tão difícil, tudo parece que tá tão complicado, mas quando você tem esse Deus, você consegue descansar, ter paz no seu coração. Às vezes a gente queria que a vida fosse mais leve, mas às vezes não é isso que acontece. Mas com Deus a gente consegue ter essa paz em meio às guerras. Então fique em paz e busque esse Deus pra você descansar.